Corre rapaziada, não perca essa recompensa dos brabo tropa, beleza? Não perca, tá da hora demais a katana, a lâmina natalina rapaziada, não perca o evento tropa, não perca Olha essa lâmina, como que tá? Tá top demais cara, não perca, já corre e já adquira muito fácil, muito fácil Só causando 3 mil de dano, beleza? Vamos pro vídeo Tropa, antes de começar o vídeo aqui, se inscreve aí pra ajudar o canal 99% não é inscrito, conto com vocês, beleza? Tamo junto e vamo que vamo, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Daniel na área aí, trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada Faz tempo que eu não trago um vídeo falando aqui, hein? Mas vamo que vamo rapaziada, vamo tá jogando um gradeadores aqui, ó, beleza? É... vou ficar conversando com vocês e por que eu não tô trazendo vídeo no modo squad? Ou CS ranqueado? Ou... ou... como posso falar pra vocês? Battle Royale Rapaziada, o meu PC não tá aguentando rapaziada Gravar e... gravar esses modos O único modo, cara, que dá pra gravar aqui no computador, mano É esse modo aqui, gradeadores É o único modo que eu consigo gravar pra vocês Entendeu? Eu sinto muito mesmo, eu queria trazer vídeos De qualidade, jogando ranqueada Ou Battle Royale, entendeu? Mas não consigo, tropa Me desculpa mesmo Alguma partidinha ou outra Ou tá fazendo uma highlight aí Beleza? Mas não consigo Trazer Vídeo no contra-squad Ou Battle Royale, beleza? E rapaz A mira tá como? Tá ruim demais Primeiro do dia, né, tropa? Falando do evento aí, rapaziada No começo aí Não perca, hein Você que não tem skin da sua katana aí, rapaziada Já adquire já sua, rapaziada Tá top demais Pelo menos você tem uma skin pra dizer se você tem, né, pô? Aí, ó Acabei morrendo, tropa Acontece, acontece Mas já corre, já adquira Tá muito fácil, rapaziada É só você causar 3 mil de dano, pô Facinho, meu Dois jogos aí que você for fazer Você já causa isso, meu Com contra-squad aí Entendeu? Olha, tropa A mira tá muito ruim, hein Olha Ah, desse jeito não dá, hein Vamos suspender aqui Olha Tá pior ainda Olha Meu Vamos ver como que tá aqui, rapaziada Vixe Vamos lá Vamos zerar Vamos zerar tudo Vamos suspender aqui Aí, ó Agora tá filé, hein, tropa Agora Eu creio Você não pode dar as travadas, monstro Vem que vamo, vem que vamo Nossa, que puxada errada Ó a travada, ó a travada Uma hora depois Aí, rapaziada Consegui voltar aqui Rapaziada Travou demais, véi Travou demais aqui a gameplay Falei pra você, tropa Falei pra você, tropa Aqui já tá travando, tropa Imagine jogando um contra-squad Um CS ranqueada Um Battle Royale ranqueada Aí Não tem como, mano Até eu melhorar O meu processador Que vai demorar um pouquinho, tropa Então o conteúdo que eu vou tá tendo aí pra vocês É só De gradadores, beleza? Humilde mesmo, tropa Humilde, desculpa mesmo Ele tá travando aí, tropa Desculpa mesmo O importante é trazer um conteúdo pra vocês aí, tropa Minha mira tá boa, pô Ó Duas partidinhas, tropa Perdi dali à toa, hein Perdi duas Duas jogadas, tropa Não é uma beleza não Vamos que vamos Vamos ver se não consegue virar aqui ainda, né, tropa Sacanagem Trollado Opa WM Vamos ver se não vai pegar no pixel Difícil pegar no pixel, hein Opa Tá avançando Tá avançando Tá achando que o pai é Moscão aqui? Toma Tá achando que o pai é noob? O pai não é noob não, meu O pai manja de AWM Então vamos que vamos Olha, tropa Travando, hein Vamos que vamos Vamos que vamos, meu Vou sair o tiro, tropa Tome Vamos dar aqui a risadona Risadona não, né Dancinha, dancinha Último round, hein, tropa Será que não é que finaliza ele? Vamos dar essas três armas, tropa Vamos dar essas três armas Vou tentar de deserto, hein Pra ficar o O vídeo top Vamos ver pra onde ele vai Ele vem no meio Ah, tá ligeiro, né Ah, tropa Não deu, hein Quase, foi quase Com lag ainda, tropa Com lag Tá bom, tá valendo Tá valendo, tá valendo Vamos dar um like pro cara aqui Mereceu, mereceu Se não tivesse travado aqui Tinha ganho, hein É isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado do conteúdo aí Não perca a oportunidade De tá adquirindo aí, ó A katana e Lâmina natalina, beleza Eventinho aí, rapidão Pra você fazer, tropa Se você não tem a skin aí Eu não tinha, rapaziada Eu não tinha Eu consegui aí, rapidão Foi duas partidinhas de gradeadores Já ganhei, beleza Então já adquire a sua Não perca Beleza Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E tamo junto, beleza Desculpa qualquer coisa aí Mas tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança